Bom tio Chico, boa noite para todos do canal. O senhor acha que com a chegada da Bajaj no Brasil, a Honda pode trazer a CB250R, que tem suspensão invertida, embreagem assistida e deslizante, que é vendida lá no Japão? O senhor acha que eles vão trazê-la para o Brasil? Falou, obrigado, boa noite a todos. Um beijo amiguinho, não sei seu nome. Não, acho que não. Acho que a Honda não vai fazer nada por enquanto. Eu acredito que a Honda nos próximos... E eu tô falando sério, tá? Nos próximos 12 meses, a Honda não vai estar nem aí para a Bajaj. Nem aí. Sabe por quê? Porque a Bajaj, ela ainda não vai ter um potencial de venda para nem chegar no chulé da Honda. Nem chegar no chulézinho. Então a Honda, ela não vai se incomodar. Esse era um ponto que eu estava muito esperançoso com a chegada da Bajaj, e que eu ainda não estou fazendo um julgamento se a Bajaj vai chegar chutando porta, como eu tinha dito há um ano atrás, ou se ela vai chegar para ser mais do mesmo, como a JTZ, que chegou chutando porta e virou mais do mesmo, como a Dafra, que chegou chutando porta muitos anos atrás e hoje é pior do que mais do mesmo. A Dafra hoje tem excelentes motos, mas não faz diferença hoje no mercado. Por que não quer? Porque ela podia avançar com pontos de vendas, certificando alguns pontos de vendas no Brasil, porque tem boas motos. A JTZ é a mesma coisa, também não quer expandir, não quer colocar pontos de venda. E a Honda está aí. Qualquer lugar, como disse o inscrito ontem, que estava num evento, acho que foi numa vaquejada, sei lá, festa de interior, estava lá a Honda com uma barraquinha vendendo moto. E os caras com um caminhão de moto lá e vendendo moto, pô. É isso. Uma carretinha de moto lá para vender moto. A Honda está onde o povo está. Esse é o grande mérito da Honda, cara. Eu posso descer o cacete, falar do motor de plástico. Eu sei que a Honda tem mérito. Eu não sou um cego, eu não sou um idiota. Eu sou idiota para algumas coisas. Mas eu entendo que a Honda tem um mérito e ela vai continuar na dianteira com seus mais de 80% porque ela merece. É mérito. Ela está lá em todos os pontos que você imaginar. Tem uma vaquejada, está lá no ponto da Honda. Tem uma quermesse, está lá a Honda. Tem a festa da igreja, não sei o que, lá do Rio Grande do Sul, lá do fim do Brasil. Está lá a Honda vendendo. Lá no norte, no ribeirinho, os caras levam de balsa, tem a moto da Honda. A Honda está em todo lugar porque quer vender, porque quer alcançar. E aí, quando a gente pensa na Abajaj, a gente pensa que a Abajaj tem poder de fogo. Tem. Tem um poderio de fogo gigantesco. É uma das marcas mais... Uma das maiores fabricantes de marca de motos do mundo, se não a maior. E tem poder para poder peitar a Honda aqui no Brasil. Mas eles não vieram com preços competitivos pelo que eu estou vendo. Preço muito competitivo mesmo. Porque aqueles R$ 12.990 da Pulsar 160, que é muito boa, e que eu quero aproveitar para mostrar aqui. Já aproveitando, o preço que foi sugerido, que ontem mostrou, o canal do Biomotoka mostrou o preço de R$ 12.990. Ele não é o preço final. Pode ser que entre mais R$ 1.000 e R$ 2.000, depende muito do valor do frete e da ganância dos concessionários, do ágio. Então a gente pode ver os R$ 12.990 virar R$ 15.000. E aí está igual a Honda. E aí o cabra, o brasileiro, ele pensa assim. Pô, velho. Eu vou comprar uma moto que acabou de chegar, que é indiana, que tem todo o preconceito do mundo aqui no Brasil. Eu vou comprar uma moto que já está mais de 50 anos de mercado aqui, que eu posso comprar uma peça na padaria ali do Zé. É claro que o cara vai comprar uma Honda. Ah, mas o motor de plástico também. Qualquer coisa eu vendo. Ela tem preço. Eu vendo e eu não perco dinheiro. É isso que o cara pensa. Então quando eu penso na Abajaj, eu pensaria o seguinte. É R$ 12.990. Ah, o frete de quanto é? R$ 600 conto. R$ 800 conto. Aí ela vai para R$ 13 e pouquinho. Pô, R$ 2.000 menos do que uma Honda. É interessante. A vantagem da Abajaj também é que ela trouxe toda a sua linha de motos com ABS. Toda. Não tem freio CBS. Pelo menos o que foi informado lá no canal do meu amigo Gabriel Bilmotoca. Isso é muito bom. Porque mesmo você pagando R$ 15.000, mesmo que você pague o mesmo de uma CG motor de plástico, você vai pagar por uma NS, uma 160, uma Pulsar 160. Vamos chamar Pulsar 160? O mesmo, mas você vai levar uma moto completa, painel completo, tudo completo, tudo completo que eu digo, todos os mostradores, marcador de marcha, tudo que a Honda não tem e ABS. Que a Honda não tem. Nenhuma moto da linha 160 Honda tem ABS. E a Abajaj trouxe com toda a sua linha ABS. Isso faz diferença, tá gente? ABS salva a vida. E aí para fechar agora de verdade, a Honda não está nem aí, cara. Por que? Para a Abajaj não vai nem fazer cosquinha nesses primeiros 12 meses. Primeiros 12 meses. Por que? A Abajaj chegou no Brasil e avançou na iniciação da operação exatamente porque ela aproveitou o IPI, a redução do IPI e viu uma janela de oportunidade de entrar aqui no Brasil já com a sua operação com isenção do IPI, sem ter que entrar por Manaus. Ela tem o intuito de ter a fábrica, a montadora lá em Manaus, tem. Isso leva tempo e acredito que isso levaria pelo menos 12 meses para poder montar toda a estrutura. A não ser que ela fizesse como a própria Royal, utilizando a infraestrutura da DAFRA. Mas enfim, então a Abajaj viu uma janela de oportunidade para já entrar com as operações aqui no Brasil com isenção de IPI. A Honda, ela sabe que Abajaj não vai ter como atender a demanda. A Honda sabe disso. Ela sabe que Abajaj virá com uma quantidade muito limitada de motos. Mas, galera, muito limitada é muito mesmo. Pode ter certeza que as primeiras Dominar 450, assim que rolar o anúncio de venda, elas vão esgotar. Pode ter certeza. Se Abajaj trouxer 400 unidades da Dominar 400, elas serão esgotadas em um mês. Eu tenho quase certeza. Vai esgotar tudo, porque são 400 motos para um país todo. Nós temos um mercado consumidor reprimido gigantesco. Principalmente de pessoas que querem uma moto com 40 cavalos. Então essa moto, ela vai, ó. Dá 160, eu nem falo. Mas dá Dominar, com certeza. Então a Honda, ela sabe que também tem uma certa desconfiança nessa linha 160. O brasileiro, ele não vai botar 15 mil reais numa moto de uma marca que ele não conhece. Que vai ter duas, três operações no Brasil. Ele sabe disso. E a própria Abajaj, ela sabe que ela não vai trazer mil motos 160. Duas, três mil motos. Eles não têm como fazer isso. Então a Honda, ela sabe que nos próximos 12 meses, enquanto Abajaj estiver montando sua estrutura em Manaus, se ela o fizer, ela vai estar aí com o caminho livre para continuar passando como rolo com pressão em cima de todas as marcas, inclusive da Abajaj. Quando a Abajaj poderá mostrar um poderio de fogo, eu acredito que nos próximos 24 a 36 meses. 36 meses eu acho que é um bom período para a gente já ter uma noção de que a Abajaj pode chegar na terceira posição. Não acredito, não acredito que a Abajaj consiga chegar na terceira posição em 24 meses. Posso estar errado, tá gente? Porque eu estou dando uma... A Abajaj, ela pode chegar com muita sede, muita vontade e conseguir entregar seus produtos, mas eu não acredito. E posso estar bem errado, espero que sim, tá? Mas eu acredito que pelos próximos 24 meses, a Abajaj não consiga a terceira colocação. Eu espero que esteja muito errado. Mas nos 36 próximos meses, se ela realmente implantar uma fábrica, uma montadora em Manaus, aumentar a quantidade de motos importadas, já começar a produzir motos e atender a demanda, expandir com muitos concessionários, pelo menos uma concessionária em cada capital, e ter uma bela de uma expansão, ela pode sim chegar à terceira posição em 36 meses. Eu espero que esteja errado, que isso ocorra antes, mas pelos próximos 12 meses, a Honda não está nem aí para a Abajaj. Nem aí. Pelos preços praticados pela Abajaj, que são muito próximos à Honda, as motos Honda, com exceção da Dominar, que realmente ela vai chegar aqui abalando, mas isso não incomoda a Honda, porque o produto principal da Honda no Brasil são as motos motor de plástico 160. Esse é o produto principal, que eles bateram recorde agora, em maio. Com mais de 100 mil unidades vendidas. Isso não faz nem cosquinha. Então a Honda sabe disso, a Abajaj também sabe, a Honda continua, tudo continua como antes no quartel de Abrantes, como a gente fala aqui em Salvador. Pelos próximos 12 meses. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.